Olá meus amigos, salve Maria Imaculada! Este vídeo vai ser bastante engraçado porque eu não vou aparecer nele. Eu vou poupar vocês, pelo menos nesse vídeo e em outro, da minha cara. Porque eu vou falar dos meus livros. Os livros que serão os grandes protagonistas deste vídeo. Farei um chamado Book Hall, parece que chamam disso daí, não sei. Falando um pouquinho de cada obra. É claro, não vou falar de todas, vou mostrar aqui por cima, farei em várias partes. Farei a princípio duas, depois vou ver o que eu vou fazer aqui. Porque eu tenho muitos livros, enfim. Se eu mostro mais o mesmo, o povo vai ficar um pouco chateado. Eu quero mostrar coisas interessantes também. Vamos lá. A história da guerra em 100 batalhas. O Richard Overly. Ótima obra. Esses dois livros aqui eu ganhei da minha tia. Ela esteve aqui em São Paulo. Até interessante a história. Ela foi com a minha mãe no shopping. E ela perguntou quais livros que eu gosto. E minha mãe falou, ah, ele gosta de saber de histórias dos povos. Ela acabou comprando os franceses e os italianos. Ela comprou os franceses porque ela era professora de francês. E ela comprou os italianos porque é da descendência da família da minha mãe. A família da minha mãe são italianos. Ela acabou me dando os dois. Tem até uma dedicatória em cada um deles. É um livro mais interessante. Eu dei uma lida em ambos. Livros interessantes mesmo. Mas assim, bem superficiais. Mas enfim. Vale como presente aqui. Samuel P. Hunting, O Choque de Civilizações. Esse livro é interessante. Geopolítica, História, Horror da Guerra, A Guerra do Mundo, do Neil Ferguson. Desordem Mundial, A Segunda Guerra Fria, do Muniz Bandeira. Neil Ferguson, grande historiador, gente. Vale a pena lê-lo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Aqui um livro de curiosidades sobre a história da Segunda Guerra, Hitler, Desarmamentos. Livro ganho de uma amiga minha. Ela me mandou de presente. Esses livros aqui até é uma história interessante. Muitas pessoas perguntam, quais livros são esses? Você pergunta, olha, você tem na sua biblioteca, o Conde também tem, outra pessoa também tem. Bom, esses livros aqui são do Terceiro Reich, História do Terceiro Reich, que é A Chegada no Poder e em Guerra. Esse aqui é o último livro. Está aqui fora de ordem, mas enfim. Eu coloquei aqui de uma forma diferente. Aqui, Biblioteca de Hitler, Biblioteca Secreta e Escondida de Hitler. Também muito bom, que mostra algumas influências do Reich. A Guerra Civil Espanhola. Heidegger. Deixa eu ver mais aqui. História da Guerra Civil Russa, Nazismo, Churchill, Churchill, Reagan e Thatcher. Aqui tem uma miscelânea da nada. Tem Theodore da Wimpole, tem Mário Ferreira dos Santos, um pouquinho de filosofia. Tem British Conservative, né? Tem uma literatura neocom aqui no meio. Tem um pouco de tudo, né? Ah, aqui tem C.S. Lewis, T.S. Eliot, T.S. Eliot. É um livro de um amigo meu aqui, do Fausto. Tem um pouco de tudo aqui. Bom, aqui a parte que eu gosto bastante, particularmente, são meus livros sobre Idade Média. Eu comecei a estudar Idade Média faz um tempinho, né? São livros difíceis de encontrar, porque, infelizmente, no Brasil, poucas editoras apostam em história do medievalismo. Por quê? Por quê? Por causa do MEC, enfim. Tem toda uma questão aí que as pessoas não podem saber que existiu a Idade Média. Todo mundo sabe. Inclusive, é uma questão anticatólica também, porque a igreja era a grande protagonista da Idade Média. Ó, Christopher de Hemel, Manuscritos Notáveis. Esse livro é maravilhoso. Mostra manuscritos medievais. Eles foram traduzidos, enfim, escritos aqui. Um historiador britânico fez isso. Roger Oxburn, Civilização. Fala sobre Civilização Ocidental. Outro aqui sobre Civilização Ocidental. Nossa, eu adoro Civilização Ocidental. A antiga, não a atual liberal. E herege. Bispos Guerreiros. Um livro aqui de um autor brasileiro interessante. Leandro Duarte. A Vida Secreta na Idade Média. De uma autora italiana. Helena Percivaldi. Perry Anderson. Esse cara é mais esquerdista, mas tem até uma literatura interessante. Jacques Legoff. Escola dos Análises. Também é mais à esquerda, mas, enfim, tem uma bibliografia legal aqui. Interessante aqui. Para uma outra Idade Média. Aqui a Civilização Ocidental Medieval. Tem Heróis Maravilhas da Idade Média. Outono da Idade Média. Aqui esse livro é maravilhoso. Do Yuzinger. Esse livro acho que nem existe mais. É da Cossack Naif. Nem existe mais essa editora. Homens e Mulheres da Idade Média. Jacques Legoff. Esse aqui é de um professor amigo meu que me enviou. Armindo Trevisan. Uma Viagem Através da Idade Média. Grande Medievalista. Esse livro aqui é interessante. Que foi um presente de um amigo meu. Ele achava que eu gostava tanto assim de Idade Média. Ele foi lá e acabou comprando essa obra aqui. Mas, claro, ele não me perguntou o que eu queria. Ele quis fazer surpresa. Ele compra essa obra aqui. que tem vários erros historiográficos. Mas, enfim, vale. Até falei pra ele e tal. Mas acabei ficando com o presente aqui. Eu sou sincero. Quando eu ganho livros, eu falo. Emmanuel Leroy. Montolio. Cátaros e Católicos Moaldelos. Então, eu comprei em Lisboa. Essa obra é da edição em 70. Tem vários livros aqui que eu comprei em Lisboa. Cultura e Educação na Idade Média. Um professor aqui da USP. Que é bom professor, né? Religião Civil no Estado Moderno. Também é bom. Trabalho na Idade Média. Rob Tefossier. Nossa, eu sou péssimo pra pronunciar nomes à língua inglesa. Também outro aqui. As Pessoas da Idade Média. Esse livro aqui, também ganhei. Daniela Buoni aqui. Esse livro é interessante porque é bastante pequeno. Mas dá uma leve introdução sobre a Idade Média. Ele é bastante resumidinho. Interessante aqui. História da Educação na Antiguidade Cristã. Do Rui Afonso. Tem um outro aqui do Rui Afonso. Regine Pernuí. Também. História da Educação na Idade Média. Também. Do Rui Afonso. Professor Ricardo da Costa. Primeiro livro dele. Impressões da Idade Média. Mark Bloch. Sobre o feudalismo. Sociedade feudal. Aqui tem um pouco de tudo. Que tem... Esse livro é interessante. Bibliotecas do Mundo Antigo. Fala sobre a Biblioteca de Alexandria. Enfim. Deixa eu ver se eu tenho mais algumas coisas. Ah, esse aqui. Esse aqui. Catarina Grande. Biografia da Catarina Grande. Biografia da Isabela de Castilha. Está em Processo de Santificação no Vaticano. História da Filosofia Cristã. Do Boiner e do Gilson. Aqui o Compendio de Teologia Assética e Mística. Que eu tenho aqui. Esse aqui é um outro livro que eu acabei ganhando. Verdades e Mentiras. Ah, vamos aqui a outra parte. Getúlio. Aqui são minhas biografias. Eu sou apaixonado por biografias. Meu Deus do céu. Eu devoro biografias. Aqui Getúlio, Getúlio, Bolívar, Hitler e Stalin. Os ditadores. Também do Richard Overly. Grande historiador. Van Gogh. Lenin, Stalin, Hitler. Hitler, Stalin, Trotsky, Lenin, Mao, Romanov. Os últimos dias do Romanov. Pedro Grande, Bismarck, Diego Evara. Fidel, Fidel. Napoleão, Napoleão. Esse aqui também é do Bolivar. Comprei recentemente. Isso aqui eu vou mostrar que é uma curiosidade. Eu ganhei da minha avó. Que foi minha madrinha de batismo. Minha avó Helena. A Helena Albert, que está no céu. Ela me deu essa lembrancinha. Esse porta-retrato aqui. Com a imagem de Maria, com o menino Jesus. Olha só. A fé é passada. A fé é passada em simbologia também. A fé é passada de todas as formas. Aqui toda vez que eu vejo esse porta-retrato, eu deixo sempre ele aqui. Olha só. Eu fui batizado em 86. Foi no final de 86. Então, eu sempre deixo aqui para lembrar da minha avó. Eu gostava muito dela. Aqui, minha madrinha, que Deus o tenha. Vamos aqui mais. Aqui, Stalin, Stalin, Stalin. Karl Marx, Ceci Lourdes, Lima Barreto, Leonardo da Vinci, Barão de Rio Branco. Aqui é um livro sobre africanos. Esse livro aqui eu ganhei de amigo meu, do Oliver Stone. Não é que eu seja fã do Oliver Stone. Eu acabo me dando. Lenin. Tem muitas coisas que eu acabo ganhando aqui. Três livros. O Putin. Hugo Chaves. Aqui também mais biografias. Tony Conselheiro. Padre Cícero. Salazar. Está uma porcaria esse foco aqui, porque eu não tenho lâmpada aqui. Mas, enfim. Salazar aqui, do Felipe Ribeiro. Franco. João Goulart. A Biblioteca de Dom João VI. Está aqui. Da Lília Moritz. Lília Moritz. Dom Pedro. Dona Leopoldina. Mauá. Aqui fala sobre império. Aqui, A Riqueza do Brasil, também, do Jorge Caldeira, também autor do Mauá. Esse daqui, não vai dar para ver, é claro, mas é da Princesa Isabel. Esse aqui é livro sobre história do Brasil. História do Brasil. Império Otomano. África, história grega, história romana, da Roma Antiga, Roma Antiga. Esse aqui é em nome de Roma, também a Roma Antiga. E esse aqui é história sobre Jerusalém, do Simon S. Beg Montfiore. É mesmo autor desse livro aqui do Estado, desse outro livro aqui também do Estado. Bom, esses são os livros que eu tenho para mostrar hoje. Depois eu vou fazer um livro falando as minhas obras de teologia, história da igreja. Está tudo aqui embaixo. Tem muitas obras aqui. E também vou mostrar depois os meus livros de história aqui, da Ibéria. Tem muita coisa aqui. Mais livros de história. Tem muito livro. Tem a outra parte também que está cheia de livros aqui. Então é isso daí, galera. Forte abraço a todos. Obrigado. E assine o vlog. Compartilhe os vídeos. Até a próxima.